Olá pessoal, vocês chegaram? Bem-vindos à Grifone Brasil! É uma honra ter vocês junto com nós, vai ser uma experiência e tanto, então desfrutem das informações diariamente e semanalmente vão ter vídeos, conteúdos e a partir de agora o show vai começar. Deixo vocês o Máximo, o Máximo é um italiano que parla brasileiro, então ele é o responsável pela Castellane e a Grifone no Brasil com vocês, Máximo. Bom dia e bem-vindo a todos, meu nome é Máximo de Grandes, eu sou diretor comercial da vinícola produtora dos vinhos da linha Grifone. A Grifone criou esse ano uma campanha muito especial para todos os atendentes do grupo Pão da Açúcar e com isso desenvolvemos uma página Instagram exclusiva. Convido todo mundo a participar e conto com a presença de todos vocês. Com certeza vocês representam uma peça crucial na divulgação desse conteúdo, ajudando o consumidor final a direcionar as próprias escolhas de vinhos e conforme as próprias necessidades e o paladar. Se trata de uma oportunidade única para aprender de uma forma direta e simples sobre a Toscana, sobre seu território, sobre suas uvas, seus vinhos que são conhecidos mundialmente, mas também sobre a gastronomia e a harmonização de vinhos com comida. Mais uma vez, conto com a colaboração de todos. Obrigado pela atenção e boas vendas!